Bom meus queridos, estamos aqui em uma batalha da Viúva Negra versus o Ximector. Foi um pouquinho complicado pra fazer essa batalha acontecer, até porque a arena tem uma delimitação né, que acaba me impedindo de sair dali, então eu meio que sou obrigado a ficar nas proximidades da arena pro Ximector poder acionar tudo que ele tem que acionar. Bom, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar essa batalhazinho aqui. Ele teve que dar o primeiro golpe tá, pra poder iniciar essa batalha, porque eles não estavam entrando em combate naturalmente. Então vamos ver como é que vai ficar, tem até uma formiguinha perdida ali. Meu personagenzinho tá aqui em cima tá, eu fiz um parkour aqui pra não poder, ele não focar em mim, porque mesmo nesse modo ele tava focando em mim, tava ignorando a Viúva, nesse caso aqui pelo menos ele não vai ignorar ela. A gente vai ter um combate legítimo tá, Ximector versus Black Widow. Então vamos ver mano, eu não sei que fim vai levar isso aqui, lembrando que os dois tem uma vida enorme tá, então eu não sei quanto tempo de duração vai ter também. A gente tem a Viúvinha com o veneno dela, que não deve ser muito eficaz aí, ele acredito eu, o robô. Só que o Ximector tá em casa né, vocês tão vendo aí, o Ximector tá em casa, tá com a arena dele bonitinha aqui ó. Então ele pode chamar daqui a pouco os ajudantes dele. Ele ter ativado os lasers já é um sinal já que ele tá perdendo um lifezinho. Ele já não deve tá full life, tá, pra ele ter ativado os lasers. Bom, vamos ver o que que vai acontecer, tá, lembrando que eu sempre tô lendo as sugestões de vocês de combate tá, meus queridos. Então quando vocês vêm aqui embaixo, comenta aqui, ah eu acho que fica legal o Ximector versus Viúva, eu acho que fica legal o Ximector versus Broody. A gente vai ter alguma coisinha ainda relacionada a bosses tá, a gente vai fazer um esquema aí quase assim ó, mata a mata de Copa do Mundo. A gente vai ter um joguinho ali de, né, no caso não tão Copa do Mundo, vai ser um joguinho de volta, um joguinho de ida né, vamos dizer assim. Então a gente vai colocar aí, por exemplo, a Broody aqui dentro e depois ele lá na toca da Broody. A gente vai fazendo assim pra ver quem é que realmente vence essas batalhas ou se a gente tem um empate aí nesse quesito aí por conta das bases, tá. É, caiu uma formiguinha, ela tá ajudando ali, inclusive o Ximector. É, e realmente é o ideal pra acontecer isso, já que né, a formiga realmente já vem nessa batalha, as formigas já vêm nessa batalha aqui, vem, é, na realidade vem mais as orbs, né. Sabes que acabam vindo mais enchendo o saco, mas, caraca, ela não tancou. Ela não tancou, família. Eu achei que tava de boinha, mas ela não tancou, ele tá com maior vida ainda, cara. Tipo, na arena dele, a nossa Broody não conseguiu tancar o Ximector não, cara. Não conseguiu tancar. Lembrando que não mencionei pra vocês. É um combate, e ele é um pouco mais demoradinho em partes e tal, ele não ataca elas de primeira. Pode até colocar outra, outra aqui, pra poder ver como é que vai ficar. Bom, eu coloquei de novo a Viúva ali dentro, eu não sei se ele recuperou vida, mas eu acho muito difícil, tá. Vai ter que se não recuperar a vida. E ela tá em desvantagem porque tá cheio de orbs, etc, ali já atacando ela, tá. Mas a princípio a Viúva não tancou, ela tomou bastante dano, e eu não consigo ficar verificando isso ali dentro, né. Já que eu tenho esse problema de... De não... De ele focar em mim. Então eu não consigo ficar verificando isso. Mas assim, é algo que realmente faz um diferencial, acredito, em todas as arenas. Talvez o Mant seja um cara capaz de resolver isso aqui. Mas eu não sei se ele cabe aqui dentro, tem esse detalhe, né. Então fica essa dúvida se o nosso querido Mant caberia aqui dentro pra resolver esse confronto. Mas a Viúva, a princípio, ela não consegue tancar, até porque aqui, ó. A Viúva, ela foca muito, ela não tem um golpe muito em área. Então, ela acaba focando em um de cada vez. E nesse ponto ela já perde. Porque enquanto ele tá mandando mais e mais e mais orbs, etc. A Viúva tá tendo que focar em uma só. Pra poder matar ela. E aí sim, começar a bater no Shmector, né. Então aqui, acaba complicando um pouquinho da Viúva. Mas a tendência aqui, a princípio, não foi tão justo o combate. Mas ela não aguentaria o combate inteiro com o Shmector. Ela acabaria morrendo até por conta desses... Lacaios, vamos dizer assim, no Shmector, que acabam por vir. Então, a Viúvinha não tanca o Shmector. Mas, será que o Lovadeus tanca? Fica a nossa dúvida aí. Será que a gente tem que fazer estética? Colocar o Lovadeus aqui dentro? Pra ele brincar um pouquinho com o Shmector. E vamos ver aí quem que é o forte do negócio? É, sem minha dúvida. Aqui ele já tava provavelmente sem vida, né. Nessa segunda Viúva, ele já ficou meio sem vida. Então, na teoria, foram duas Viúvas contra o Shmector aqui, né. Já que ele não teve tempo de regenerar o HP. Até pra ativar o laser aqui, ele tem que tá meio sem life. Mas é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like, deixa o link nas notificações. E lembra, lembra de comentar aqui embaixo, tá. Qual a próxima Viúva você quer. A Viúva não tanca a vida inteira do Shmector. A gente pode ver isso colocando duas Viúvas aqui. Elas não tancaram ainda mais com os lacaios, tá. Do Shmector não deu pra tancar, não. Mas é isso, meus queridos. Agora eu falo e fui.